Tenho certeza que eu vou sempre estar aqui Certo de você, não te quer curar Quinze anos faz a cor É de alegria que meus olhos choram O meu pequeno anjo que agora passi Para mim vai ser seu prêmio, minha amiga Filho, onde você vai? Pode não soprar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Certo de você, não te quer curar É de alegria que meu coração se torna Isso é só um cuidado de paz, filha, eu te amo É de alegria que meu coração se torna Isso é só um cuidado de paz, filha, eu te amo